Salmos para uma Quarentena Salmos para uma Quarentena Salmos para uma Quarentena Salmos para uma Quarentena Uma coisa que me tem marcado é perceber o quanto os salmos escritos numa realidade tão diferente da nossa podem parecer de repente tão reais e tão próximos daquilo que está a acontecer connosco. Este salmo composto por Davi parece ter sido escrito numa época de angústia, como muitos dos seus salmos, numa época de dificuldade, possivelmente de guerra, em que Davi tem a noção de que não consegue controlar, provavelmente, aquilo que está a acontecer à sua volta. E ele então entende que o segredo não é controlar o que está à sua volta, mas controlar o que está no seu coração. E este parece ser o foco que ele vai ter aqui. Talvez possamos até imaginar um salmo composto antes de ir dormir, porque ele termina com esta noção do descanso, do repouso que é possível obter para aquele que está no Senhor. O texto começa com uma afirmação de busca, ele está pedindo ao Senhor que possa estar com ele, ele confia que Deus vai abençoá-lo e ele pede a Deus que o coloque num lugar de repouso, que lhe dê alívio. A ideia no original é que o coloque num lugar espaçoso, interessante porque em termos de tempo de quarentena em que estamos fechados, estar num lugar espaçoso parece ser quase um sonho e um desejo de muitos corações. Nós queremos poder sair um bocadinho e estar num lugar que seja mais espaçoso. Ele chama a atenção para aquilo que é a vaidade do coração do homem. No versículo 2 ele diz até quando vocês vão insistir em andar em vaidade, em buscar a mentira. Eu não resisto a fazer este comentário. Até há muito pouco tempo nós tínhamos espaço de antena nas nossas televisões, com horas e horas e horas de discussão a respeito de futebol, em que se falava sobre aquela jogada e aquela outra jogada e esta atitude e aquela atitude e este treinador e aquele jogador, coisas que hoje nós olhamos e pensamos assim, isto é vaidade, é totalmente vão, não tem realmente utilidade nenhuma para a humanidade. Não resulta em nada que seja benéfico, não é realmente uma coisa essencial. E no entretanto, durante tanto tempo parece que é uma coisa que ocupa a vida das pessoas de uma maneira que elas são capazes de guerrear, de lutar, de perder amizades, de dar a sua vida por algo que é tão superficial e de repente deixa de ter qualquer utilidade. Quantidade de estádios neste momento que estão totalmente vazios, porque simplesmente não podem ser utilizados e o desporto deixa de ter aquele peso que de repente parecia ter até a tão pouco tempo. Ele começa o Salmo desta maneira e ele depois então transporta o Salmo para aquilo que é a sua expressão de confiança no Senhor. Esta expressão do versículo 4, que parece ser repetida pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, irai-vos e não pequei, no original dá a ideia também de ficai de pé, ou seja, este irai-vos e não pequei tem a ver com encarem, não deixem os vossos pecados escondidos, não deixem que as coisas, estas vaidades e estas mentiras do coração passem despercebidas, mas encarem-nas de frente. Vocês têm que ficar de pé, ser homens, ser mulheres, sérios e lidar com estas coisas. Se vocês estão realmente indignados com aquilo que é a maldade do mundo ou aquilo que está a correr que não presta, então também, mais uma vez, fiquem de pé e enfrentem estas coisas. Não fiquem a falar delas escondidos ou não, façam de conta que não existe absolutamente nada. E depois há uma afirmação interessantíssima, que é consultar no travesseiro o vosso coração. A ideia é de que nós possamos conversar quase que connosco mesmo. Conversem com o vosso coração, falem um bocadinho com aquilo que é o vosso interior. Este tempo, este tempo de isolamento, este tempo de ficarmos em casa, este é um tempo para nós pensarmos um pouco mais. Nós vivemos numa azáfama tão grande que não temos tempo para meditar. Não temos tempo para refletir. Não temos tempo para silêncio. E este é um tempo em que nós podermos separar algumas horas para ficar em sossego e encararmos a nossa própria realidade e olharmos para dentro de nós e percebemos como está o nosso próprio coração. Esta expressão do salmista, e ele vai repeti-la em outros salmos, ele vai usar isto com alguma frequência, tem a ver com a nossa capacidade de meditação, mas também de busca do Senhor para podermos receber dele aquilo que só ele pode dar. As pessoas têm dificuldade em acreditar, elas duvidam daquilo que pode ser a bênção que vem do Senhor. E então o salmista refere que ele está confiante, ele sabe que o Senhor vai providenciar uma solução. Ele sabe que o Senhor vai trazer aquilo que ele está a precisar. A sua confiança é tão grande que ele fala sobre uma mudança de situação em que a alegria que ele sente é uma alegria extraordinária. Mais uma vez nós podemos olhar o texto e perceber o quanto ele é atual. Ele diz assim, A alegria que tu puseste no meu coração é muito maior do que a alegria que eles têm quando vão a todos os shopping centers e gastam todo o dinheiro nas lojas do seu maior interesse. E você vai dizer, não, espera, mas a minha versão na Bíblia não diz isto. Pois não, diz, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Estamos a falar sobre a alegria que vem de poder comprar. A alegria que vem de poder gastar o nosso dinheiro com coisas que nos trazem satisfação. Então, estamos a viver uma época em que não podemos sair a não ser para comprar o essencial. Em que não podemos gastar no supérfluo. E de repente, quanta coisa nós descobrimos que é supérfluo. Porque a partir do momento em que há um decreto que diz que só podemos sair para buscar aquilo que é essencial, praticamente tudo fica fechado. E nós dizemos assim, uau, afinal, havia muita coisa que era supérflua. E pouca coisa é realmente essencial. E o salmista chama a nossa atenção, ele diz, quando nós recebemos a alegria que vem de Deus, ela é muito maior e muito mais duradoura do que esta alegria rápida e superficial que nós temos quando nos contentamos com coisas. Mais uma prendinha, mais uma coisinha, mais uma compra que fizemos, mais uma novidade que nós não tínhamos. E isto, de facto, é muito interessante. E esta nota do salmista parece perfeitamente encaixada na realidade que nós estamos a viver agora. Ele termina o salmo de uma forma muito bela. e que certamente serve para cada um de nós. Contrariando aquilo que é o pessimismo daqueles que estavam à sua volta e que diziam que ele eventualmente não ia conseguir encontrar paz ou não ia poder ter vitória, ele diz assim, em paz eu deito. E logo pego no sono. Ele não está a precisar de medicação para dormir. Porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Podemos terminar dizendo assim, Aquilo que Davi experimenta nós podemos e devemos experimentar. À sua volta, provavelmente, a situação não estava resolvida. Não estava terminado o problema. Não estava acabada a tribulação. Davi ainda estava no meio de uma situação complicada. Mas se a situação à sua volta não tinha se resolvido, a situação no seu coração tinha se resolvido. Ele tinha levado ao Senhor, ele tinha entregue ao Senhor, ele tinha encontrado no Senhor aquilo que ele verdadeiramente precisava. E por isso eu termino o Salmo dizendo, olha, eu vou dormir e pego logo no sono. Dormeço e descanso e durmo como um bebê, porque eu sinto-me perfeitamente seguro nos braços do meu Pai. Neste tempo em que ainda vivemos sem saber o que vai acontecer, em que ainda não sabemos quando vai ser o fim desta situação, que bom nós podemos pensar que podemos descansar no Senhor, encontrar nele repouso, porque Ele acalma a tribulação que está no nosso coração antes de poder resolver aquela que está à nossa volta. Que possa ser assim para cada um de nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto